Olá galera, aqui quem está falando é o Giovanni Bento e a aula desse vídeo vamos falar sobre posicionamento de marca. Você sabe o que é posicionamento de marca? Bom gente, posicionamento de marca com certeza é um dos elementos que mais valorizam um artista no mercado. Se ele tiver uma boa posição de marca, quer dizer, se ele tiver uma boa apresentação no mercado, se ele for bem visto pelo mercado, o valor dele agregado é muito alto. É onde o artista sai da parte de amador para começar a se tornar um artista profissional e ter mais valor comercial. Então agora eu quero pedir para você que preste bastante atenção nas aulas. Se você tiver no Facebook, você fecha. Se você tiver com alguma distração, você arruma um jeito de você fechar, sair de algum outro site, pega papel e caneta que é sempre bom você começar a montar seus apostilhos, começar a montar o seu caderno de estratégia. Então você pega e anota tudo que você vai aprendendo, tá? Para você poder usar isso a seu favor, usar aí a elaboração da estratégia para você projetar no mercado de forma efetiva, de forma profissional, tá? Porque é assim que os grandes profissionais fazem, tá? Então vamos lá. Posicionamento de marca. O que é posicionamento de marca? Bom, a resposta é a seguinte. É o efeito de transformar uma marca desconhecida, conhecida. Quando a marca fica conhecida de forma positiva, gera reconhecimento público, que é igual a valor comercial, que é igual a dinheiro. Isso mesmo. Quando você tem uma marca respeitada no mercado, uma marca reconhecida pelo seu PA, no caso, seu público-alvo, você acaba gerando valorização comercial e com isso o seu cachê sobe, aonde você começa a ganhar mais, tá? Então tudo que tem uma embalagem bem feita, acaba agregando muito valor. Então, a posicionamento de marca, ela, no caso, ela é focada e baseada em dois elementos, né? Em dois critérios que eu vou passar agora para você. Bom, para construir uma boa posição de marca do artista, existe dois elementos importantes que eu vou falar para você agora. Bom, quais são esses elementos importantes? Um deles é a identidade artística, abreviada como IA. Eu já falei sobre identidade artística, você pode assistir uma outra aula que eu estou falando sobre identidade artística e também identidade visual, tá? Então, um, né? Um não, desculpa, os dois principais fatores, os dois principais elementos para o artista ter valor comercial, né? No caso, ter uma posição boa de marca, para ter uma boa posição de marca, uma posição positiva no mercado da marca dele, posicionamento positivo, ele tem que ter bem desenvolvido a identidade artística dele, que você vai aprender, você já aprendeu em outra aula, só você procurar no meu canal que você vai achar a aula identidade artística e identidade visual, tá? Todo produto, todo serviço, tem que ter uma identidade visual e o artista, ele é um produto de mercado, tá? Então, você precisa ter uma boa endalagem, que é a identidade visual. Para construir uma boa posição de marca, né? Com esses dois fatores, identidade visual e identidade artística, a identidade artística você vai achar em uma outra aula. A identidade visual é a imagem mental que as pessoas têm do artista. O que é isso, Giovanni? Como assim? Bom, o produtor de projeção musical ou um profissional de adequação, profissional de visagismo, acaba construindo, baseado em cima da personalidade do artista, desenvolve o visual dele, né? Acaba desenvolvendo a identidade visual dele. E também, além de ter 100% baseado dentro da performance do artista, dentro do que o artista é, também é baseado no PA que o artista atinge, no público-alvo que o artista atinge. Eu já falei isso também sobre uma outra aula, sobre construir a sua persona. Então, tudo, tudo que se envolve um artista profissional, para se lançar no mercado um artista, lançar a nova música dele, lançar um novo artista, lançar qualquer tipo de produto daquele artista, tudo é baseado em cima da identidade artística, da identidade visual dele, porque aí você vai acabar construindo um valor comercial para ele. Com isso, você vai ganhar mais, vai começar a ganhar mais dinheiro. Então, no momento que você começar a construir a sua identidade artística, sua identidade visual, baseada em cima da sua personalidade, combinando com a personalidade do PA que você atinge, você vai acabar agregando valor. Por quê? Vou passar agora, vou explicar para você como isso funciona. Bom, essa imagem mental tem que causar no PA identificação e inspiração. Tá, gente? Uma identidade visual, junto com a identidade artística, você tem que causar inspiração e identificação no seu PA, que gera uma reflexão social. Eu já explico isso também lá, como construir uma persona nessa aula. Você vai causar no seu PA a atitude e comportamento. Então, quando a pessoa tem inspiração e identificação com você, você acaba agregando esses fatores, que é a atitude e comportamento. A atitude é a intenção de consumir, a intenção de consumo. Você tem que causar no PA, no curso público-alvo, nos contratantes, a intenção de ser consumido. A intenção de consumir você, sua música, seu trabalho, seu show. E o comportamento é a ação de ser consumido. Então, você, com esses fatores, você também vai acabar agregando para o seu PA, para o contratante, a vontade de consumir você, de ouvir sua música, de se apaixonar pela sua música, de consumir o seu show, de ir para o seu show e de se apaixonar pelo seu show. Para ocorrer essa reflexão, é preciso uma boa apresentação do artista embalada em identidade visual. Muitos artistas não se preocupam com a identidade visual. E vou passar aqui para vocês alguns exemplos de identidade visual antes e depois de alguns artistas, antes da fama e depois da fama. Vou dar uns exemplos de definição para a identidade artística. E você vai ver, vai começar a enxergar como isso aumenta a valorização comercial do artista. Se você hoje tem o seu cachê de R$ 1.500, só uma embalagem que você criar só a sua identidade visual comparada à sua identidade artística, você pode aumentar aí até três vezes mais só o valor do seu cachê, só porque você está bem embalado, só porque você tem uma boa apresentação. Agora vamos dar alguns exemplos aqui. E confesso que eu morro de rica esses exemplos. Bom, vamos ver aqui. Você está vendo aqui que é o Gustavo Lima, antes da fama. Imagina você assistindo o show de um cara, que é o Gustavo Lima, nessa fase aqui que já era cantor, ele já tocava na noite e tal. E depois que ele foi descoberto pelo gravador, pelo produtor e tal, ele passou por toda uma transformação de identidade visual e acabou ficando desse jeito aqui que todos nós conhecemos. Então, com certeza, só de embalar ele de uma forma diferente, o valor dele foi muito agregado, subiu muito. E quando um produtor profissional, uma gravadora, encontra um novo artista, ou vai lançar um novo artista no mercado, ele faz de tudo primeiro para tratar a embalagem dele, além do produto ser muito bem feito, ser muito bem gravado, porque você não tem que ser um bom artista, batendo só a cabeça. Você tem que ser excelente artista. Se você acredita que o seu diferencial dos outros artistas é qualidade, fique sabendo que qualidade não é diferencial. Qualidade é obrigação. Você é obrigado a ser um artista de qualidade. A diferenciação está em outros critérios que você está aprendendo com as minhas aulas. Então, qualidade, bicho, você tem que ter. Tem que ter. Você não pode ficar para trás. E com isso adquire como? Treinamento, correndo atrás, ficando sem por cento de informação. Por quê? Com os conhecimentos que você está tendo comigo aqui, você, o que está acontecendo, a sua mente está abrindo. Você está construindo um novo mindset para você. A minha intenção é essa, tirar você só essa visão de artista. Pô, só artista não. Vou ter que transformar você, além de um bom artista, no caso, um excelente artista, que bom artista no mercado está cheio. Você precisa ser um excelente artista. Você precisa ter excelência para você começar a se destacar. E também uma mente empreendedora. Você precisa desenvolver também a mente para poder funcionar atrás do palco, não ao cima do palco, para a frente dele. Você precisa entender como funciona atrás do palco para você acabar construindo uma marca de valor e, com isso, você ter valor agregado ao mercado, tá? Vamos ver o Alexandre Pires aqui. Se você for, porra, cara, morri de rico isso aqui. Já ri pra caramba. Entendeu? Eu estou até rouco, porque eu dei umas gargalhadas altas aqui, vendo esses caras, cara, porra. Eu me lembro do Alexandre Pires em 1990 e pouquinho, lá, quando estourou lá o seu pantalho de ar. Eu lembro dele dessa cara ainda. Então, pra você ver que aqui foi o iniciozinho da carreira do Alexandre. Olha só como é que ele está hoje. Então, quer dizer, você vê o Gustavo, você vê o Alexandre, a transformação aqui, ó. Então, a maioria dos artistas, você, artista independente, pode estar enquadrado nesse lado esquerdo aqui das fotos, tá vendo? Então, você pode ser o Alexandre Pires da antigamente, você pode ser o Gustavo Lima da antigamente. Você precisa, independente de você ser contratado, uma gravadora, um grande escritório, um grande produtor. Antes disso tudo, você precisa adiantar esse processo. Essas pessoas não foram encontradas, aí passaram por todo o processo, pra depois ser lançado. Então, você já está recebendo essa mensagem, que você precisa adiantar esse processo. Se você já se projetar no mercado, mesmo sendo artista independente, já com uma imagem, com uma embalagem diferente dos outros artistas, só isso vai agregar muito mais valor pra você. Aí você vai juntar a sua imagem, no caso, a sua identidade artística, a sua identidade visual, o show hipnótico, que você já aprendeu também como elaborar um show de sucesso, que é o show que esses grandes artistas fazem pra hipnotizar o público. Então, você imagina, você apresentando um trabalho numa casa, numa casa nova e tal, você levando um material de primeira apresentado, no caso, a sua imagem, a embalagem do seu material, você já todo informulado, cabelo cortado, tudo a ver com a persona que você atinge, sua personalidade já apurada, já, digamos assim, lapidada, uma música bem gravada e tal, e um formato de show hipnótico, que é aquele 3M, A, M, 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 que eu já assinei você, em formato W, que é a construção de um show hipnótico, um show de sucesso que os grandes artistas fazem. Se você não assistiu essa aula, então vê aí como elaborar um show de sucesso. Vamos aqui em um outro exemplo, olha aqui o Belo, bonito pra caramba. Aí você vê o Belo no início da carreira, na verdade, que acho que não era nem conhecido, aí você vê essa fase do Belo, com o cabelinho laranja e tal, amarelinho, depois veio pra essa outra fase, e agora tá até uma outra fase, já até passou pra uma quarta fase do Belo. Então você vai ver que esses artistas, mesmo depois da fama, mesmo depois de sendo artistas grandes, eles vão se desenvolvendo, vão se embalando de uma forma diferente, vão renovando a embalagem deles, vão renovando a identidade visual deles, por quê? Porque o mercado, ele tá sempre evoluindo, o mercado, ele muda, a moda muda, as tendências mudam, então você precisa estar adaptado ao mercado pra você continuar. Você precisa entender que para nós, no mercado, nós definimos a vida útil, presta atenção, anota aí, a vida útil de um artista, quando ele já é projetado no mercado, de forma profissional, como esses caras são, a vida útil de um artista, 90% é 5 anos, tá? 5 anos de vida útil. Então quando o artista, ele não se adapta ao mercado, porque a cada 5 anos, vai havendo uma avaliação do mercado, o artista vai sendo adaptado àquele novo mercado, aquela nova geração que vai surgindo, pra ele se manter no mercado. Então, o artista, produtor, gravador, que não faz isso, o que acontece? Em 5 anos, o artista, ele some, ele deixa de ter valorização comercial, ele volta a ser o que ele era antes. Então pra você se manter no mercado, você precisa fazer de tudo pra ter uma vida útil por mais do que 5 anos. Tem uma demora em média de 2 a 3 anos pra construir um artista, depois que já tem uma projeção musical profissional, e quando ele tá no mercado profissional, ele tem a vida útil por mais ou menos de 5 anos. Então pra você durar a vida inteira, você precisa ter conhecimento de projeção, estar sempre renovando, não ter nada no mercado, pra você ficar aí a vida toda num sucesso. Não precisa ser um sucesso passageiro. Pode ver que todo artista tem um boom, aí ele desce de novo, aí passa um tempo, ele dá aquele outro boom, aí desce de novo, passa o tempo. Esse artista que dá um boom, volta, depois dá outro boom, volta. São artistas que permanecem muito no mercado. Quando um artista dá um boom, fica lá em cima, entendeu? Em pouco tempo, no máximo 1 ou 2 anos, ele vai dar uma queda gigantesca, porque vai entrar um novo sistema no mercado, uma nova tendência, então ele vai ficar totalmente fora, porque a vez dele já passou. Então se ele não se adaptar, ele não vai conseguir voltar. Pode ver que tem artistas que estouraram no Brasil inteiro, não só no Brasil inteiro, como artistas que estouram no mundo todo, bandas e tal, e acabam desaparecendo, você não sabe, pô, cadê o artista tal, cadê a banda tal, coisa de sucesso, nada no ano e tal, naquela, igual você vê até na época do Bell, do Sean Peat e tal, aqueles grandes artistas dos anos 90, as grandes clubes de baguagem e tal, bandas também, simplesmente sumidos, desaparecendo, por quê? A vida útil deles passaram, eles não se adaptaram ao mercado, eles não se reformularam, digamos assim, não trocaram a embalagem deles, acabou acontecendo, acabou caindo o esquecimento, vem um outro artista novo e acabou pegando o lugar deles e assim, acaba ficando ultrapassado, depois fica muito difícil para entrar em algum lugar, tá? Vamos ver aqui, olha aqui gente, a Rihanna, antes e depois, olha só que ela antes, já cantava pra cacete, isso aqui é ela antes da fama, depois que ela foi transformada, e tal, ela teve essa outra aparência aqui, olha só a diferença da antes e depois, diferença de embalagem, olha, a Anitta, a Anitta antes da fama, aquilo já era MC Anitta, e depois ela foi transformada nessa música que você, todos nós conhecemos, essa menina, essa mulher linda, ela sempre foi muito bonita, independente se aquilo, ela tinha, a beleza dela original, mas hoje, ela é uma mulher transformada, em estrela, então ela tem uma pegada diferente, você vê que o cabelo é diferente, o jeitão dela, a Rihanna também, quer dizer, você que está recebendo essas informações, é muito importante você começar agora a cuidar da sua embalagem, você começar a cuidar agora da sua identidade visual, porque ela é um fator importante para agregar valor no mercado para você, para você deixar de ser um artista comum para se tornar um artista especial, então, tudo que é comum não tem valor, o contratante não vai te valorizar, o público também não vai te valorizar, porque o público vai te ver como só, mais um, não como algo extraordinário, então você precisa já começar com a sua embalagem, através da sua identidade visual, na sua identidade artística, sua identidade visual, acabar construindo todo um sistema, que nós chamamos de sistema, para você ser projetado no mercado com uma embalagem já pronta, com uma embalagem diferente dos artistas comuns, então você sai na noite, você vê um artista sertanejo, por exemplo, que tem início de carreira, você vê lá que ele tenta se basear em um outro artista, tenta se basear em um artista que ele gosta e tal, que acaba ficando até um pouco parecido até desenvolver a identidade dele, no caso, a originalidade dele, então quando ele começa a descobrir isso, ele começa a desenvolver a originalidade dele, ele vai se diferenciando dos outros, e ele vai subindo no mercado, as pessoas passam a contratar ele e vê ele de uma forma diferente, porque ele não se parece com o fulano, ele é ele mesmo, ele é original, então você precisa agregar a sua originalidade também na sua identidade visual, porque a identidade visual e a identidade artística é o que vai agregar valor comercial para você, onde você vai deixar de ganhar 1.500 reais de cachê, vai ganhar 3.000, 4.000, 5.000, 10.000 e por aí vai, tá? Vamos ver aqui um outro exemplo, que é muito interessante, quando o Luan Santana foi descobrir, essa aqui foi a primeira ideia, né, que tiveram e tal para lançar o garoto, e olha a diferença, não só a questão de amadurecimento de carreira, é a questão de roupagem, entendeu? Camisa estampada, essas coisas não se fazem, vocês tem mania de tirar foto para cá para ceder, entendeu? Não, é sempre livre, olha só, depois que ele é profissional, olha aqui ó, jaqueta sem uma etiqueta, não tem nada, tá vendo? Olha o Pablo aqui, o Pablo antes aqui, a camisa toda estampada, cheia de desenho, né, imagem estranha, tu vê aqui que ele está meio esquisito, aqui ó, carregado no Photoshop e tal, meio gordinho, aqui ele já emagreceu, olha só o tipo de postura dele, com blazer e tal, ele continuou, você não cantou brega, entendeu? só que a vantagem dele é que ele foi adaptado para quê? Para se tornar um homem atraente, aquilo não era atraente, aquilo era uma pessoa comum, você vai a qualquer baile, no palco pequeno, o artista está começando, você vai ver que ele tem essa imagem, igual o Pablo no Tim, aí você vai em um grande evento, você vê um artista, tipo igual o Pablo agora, só que você não precisa entrar no mercado de uma forma gigantesca, igual esses caras já estão, através de uma gravadora, de um grande empresário, de um grande escritório, entendeu? Você não precisa esperar isso, você já pode fazer isso agora, então se você mudar a sua embalagem já, agora, antecipar esses anos, como esses caras sofreram primeiro, passaram por muitos anos para chegar até esse ponto, se você descobrir, começar a construir a sua imagem a partir de agora, o que vai acontecer? A sua valorização comercial vai vir antes, muito antes, do que qualquer um concorrente seu, então você tem que parar para pensar, pô, preciso tratar da minha imagem, eu preciso criar a minha identidade, artística, ser único naquilo que eu faço, preciso criar a minha identidade visual, para agregar valor ao meu PA, ao meu contratante, para me diferenciar dos meus concorrentes, e assim, poder cobrar mais pelo meu caixete, porque eles vão pagar, vão pagar porque eles vão me ver como um artista diferenciado, não vão me ver como uma pessoa, como um artista comum, então no momento que você não tem uma boa embalagem, você só é um artista, normal, ó, minha casa só paga mil reais, eu vou pagar mil reais para você, quando o momento que você criou toda uma estratégia visual, de projeção musical, você envolveu ali sua identidade artística, a sua identidade visual, criou, né, todo o sistema de projeção, montou o seu show em cima do show hipnótico, e tal, gente, se você não assistiu o show hipnótico, tá lá no meu YouTube, e eu não sei até quando eu vou manter, tá, porque o show hipnótico é um dos modos do top artista, deixando um tempinho lá e tal, no caso, como agregar um show de sucesso, como construir um show de sucesso, então procura aí no YouTube, assista uma vez, porque daqui a pouco eu vou te tirar do ar, tá, deixando aí só para vocês entenderem e aprender como funciona o sistema profissional, eu não vou deixar muito tempo não, aí, voltando aqui, o que acontece, você constrói uma identidade visual, junto com a identidade artística, de uma forma, assim, como você está vendo aqui, através de uma adequação, através de um visagismo, entendeu, um profissional, às vezes você não precisa nem ter um profissional ao seu lado, só você procurar um artista que você gosta, você se baseia em cima do artista que você gosta, mas presta atenção, não copia, você tem que fazer, tem que pegar a tendência daquele artista, nós chamamos de tendência de mercado, você vai pegar a tendência do mercado que você atinge, do nicho que você atinge, vai adaptar para você, vai botar a sua personalidade em cima daquela tendência, para você poder atingir o seu PA, que é o seu público-alvo, no caso, é o seu sub-nicho, não é o seu nicho, que é o grupo, e o sub-grupo que é o PA, no caso, sub-nicho também, as pessoas costumam falar sub-nicho, no caso, eu chamo de sub-grupos que é o seu PA que é o que eu realmente consome com você, como fazer uma persona também, você vai aprender sobre isso, tá, então você está vendo aqui que no momento que esses artistas, uma gravadora, contratou o Lão Santana, por exemplo, um grande empresário, tá, pegou o Lão Santana no início de carreira, ou o Pablo, seja lá o que for, a primeira coisa que eles fazem é dar um tapa no visual, na linguagem popular, porque a imagem hoje, ela vende, 50% do artista é imagem, tá, ter uma boa imagem não quer dizer que você tem que ser bonito ou feio, não, não é isso, é você ter um estilo, um estilo próprio, até lá na identidade artística, faz parte, é um dos elementos da forma de identidade artística, estilo próprio, e originalidade, criatividade e originalidade para você atingir o sistema alímpico do seu PA, para ele se identificar com você, tá, então, no lado que você cria, desenvolve, uma plástica, digamos assim, a sua embalagem, você reformou a sua embalagem, você deixa de ser um produto para ser algo especial, você acaba agregando um valor, chamamos de valor visual, tipo assim, você, só de olhar, as pessoas imaginam, esse cara é diferente, o preço dele não é igual o do Joaquim, porque só de olhar para o material do cara, só de olhar para o cara, eu já sei que o cara aqui, o som dele deve ser diferente, o show dele deve ser diferente, a produção contrária é diferente, então esse cara deve ser um pouquinho mais caro, então se eu quero ele na minha casa, vou ter que pagar um pouco mais porque ele é diferenciado daquele outro artista ali, tá, a identidade visual de um artista tem que ser embasada no estilo próprio dele, o estilo próprio é o que define se o artista é genérico ou original, se o artista é genérico ou original, então é muito importante você ter uma identidade visual, é o que, identidade visual, é o que, é o que define, o estilo próprio do artista se ele é genérico ou original, então você precisa entender isso, a identidade visual de um artista tem que ser embasada no estilo próprio, o estilo próprio é o que define um artista genérico para um artista original, mas Giovanni, o que é um artista genérico? um artista genérico é aquele artista que nunca alcança uma boa valorização comercial e nem um sucesso de fato, tá, por não construir uma identidade artística, mas uma identidade visual original, no caso, única, um artista genérico é um artista que tem preço baixo, tá, a grande maioria, 99% dos artistas independentes são artistas genéricos, porque eles não têm acesso a esse tipo de conhecimento que você está tendo agora, então não tem mais desculpa para você se tornar um artista original, tá, um artista igual um remédio, tem um remédio lá, fulano de tal, né, fulano nex lá, que custa 30 reais, e o genérico dele que é 1,99, é mais ou menos isso, então se você é um artista original, você tem um valor muito acima do mercado, um valor muito agregado, então no momento que você é um artista genérico, você tem um valor abaixo, você é desvalorizado, o que faz um artista não ser genérico? Ele ter um show diferenciado, uma campanha diferenciada, uma imagem diferenciada, uma identidade artística diferenciada, uma identidade visual diferenciada, todo o sistema dele, tanto da música, dentro dos padrões lá, comerciais, do início, introdução, refrão, termo da música, aquela lança do show lá, que eu já falei de novo, do show hipnótico e tal, quando você cria toda uma estrutura de projeção para um artista, ele tem, ele acaba fazendo o que? Agrega valor comercial, você acaba tendo mais valor comercial perante ao mercado, você tem mais valor perante ao seu PA, que é o seu público-alvo, e também ao seu contratante, que ele passa a ver você de uma forma totalmente diferente, então, o artista genérico, no caso, o artista genérico, nós também chamamos no mercado de artista MVO, você sabe o que é o artista MVO? bom, gente, o artista MVO vai ficar para a próxima aula, vai ficar para a aula 2, né, dessa aula de posicionamento de marca, você, na próxima aula, você vai saber o que é o artista MVO, o que é, o que são pontos, né, de identidade visual, vou passar para você quais são os pontos principais de identidade visual para atingir o seu PA de acordo com os padrões de mercado, você precisa, tem que seguir essa métrica, não tem jeito, claro, você vai tirar uma foto, vai fazer normal, o cara vai usar o filho dele, mas a pessoa não vai te criar toda aquela arte, não vai te projetar no mercado, ele precisa desses pontos fundamentais para poder projetar você de uma forma, assim, bem efetiva, valorizada no mercado, tá, e você também vai aprender três passos para aumentar o valor comercial, o seu valor, além da identidade artística, você vai aprender três passos para pelo menos aumentar umas três vezes o seu cachê, tá, botei aqui assim, até botei aqui, três passos, né, para aumentar o seu valor comercial, botei três refunds aqui que representam pelo menos três vezes o valor do cachê que você cobra hoje, se você cobra os mil reais, você, com esses três passos, você vai passar em pouco tempo, pelo menos ganhar aí, passar a vender seu show, no mínimo, por três mil reais, e as pessoas vão ter prazer em pagar, porque vale a pena, tá, então você, nas minhas aulas já aprendeu como construir um show hipnótico, esse show é o show usado dos grandes artistas, por isso que grandes artistas fazem verdadeiros espetáculos, então o que eu digo pra você, em primeiro lugar, é parar de vender show pra passar a vender espetáculo, tá, show, qualquer artista faz, espetáculo, só os especiais, então você precisa se tornar um artista especial, você precisa se tornar um artista diferenciado dos outros, tá, e o show hipnótico que eu ensino pra você como elaborar um show de sucesso no meu canal, você vai ver que com certeza muitas coisas que você nunca viu falar, porque é usado nos padrões comerciais dos grandes artistas, grandes eventos, tá, é um show elaborado pra justamente atingir a parte emocional do seu pé, tá, é onde vai causar identificação e inspiração e inspiração, tá, e essa identificação, inspiração é onde vai causar o comportamento é a atitude, né, a atitude que eu falei, a intenção, a pessoa vai ter a intenção de te consumir, pô, esse cara é bom, bacana a música dele, pô, vô no show do cara, olha só, o show dele é interessante, e o comportamento que vai passar a consumir você, né, e depois vai causar toda a reflexão também que eu te ensinei em pé, ó, que é reflexão social e também sobre os sentimentos, né, os sentimentos predominantes, temas predominantes, tudo certinho que você aprende também de como construir uma pessoa, tá, então, fica aqui, um forte abraço pra você, espero que você tenha entendido essa primeira parte da aula, de como consolidar você no mercado de uma forma profissional, né, como você tem um posicionamento de marca, aqui é o início de uma ideia pra você começar a construir a sua marca, vou dividir essa aula não sei se em dois modos ou três, você vai fazer, tem que ficar interessante e curto ao mesmo tempo, né, as pessoas estão reclamando, apesar do conhecimento, né, apesar do que tem ali de conteúdo, muitas pessoas reclamam que nas aulas são longas, então eu decidi cortar, botar um pouco menos, né, então se você assistiu a aula até agora até o final, peço pra você dar um joinha, curte, compartilhe pro seu, pro seu empresário se você tiver um, compartilhe pro seu escritório se você tiver um, pra sua gravadora, pra pessoa que administra sua carreira, pra galera da sua banda, pra galera da sua equipe, né, e que você comente também qualquer dúvida, comente embaixo do vídeo, gente, vamos montar aí uma comunidade, pode deixar que eu vou responder todos vocês, tá, não importa a pergunta que vocês fizeram, se tiver alguma dúvida, pode ter certeza que eu vou responder a você, tá, e fique ligado que em algum lugar desse vídeo aí você vai encontrar o link que vai te levar pra inscrição do top artista, gente, falta mais ou menos um mês, tá, vai ser o workshop, o primeiro workshop de estratégia profissional de projeção musical, como se lança um artista no mercado, nada de ladainha, nada de baboseira, né, as pessoas aí falam que o workshop chega lá e fala do produto e não ensina de droga nenhuma, entendeu, o meu não, eu já ensino a vocês desde o início da ideia, entendeu, e nesse workshop eu tô preparando um material de primeiro, vocês vão cair pra trás do que vocês vão aprender, né, o que é o maior objetivo hoje aqui, é transformar você num artista diferencial, num artista diferenciado de qualquer um outro, então você que tem assistido minhas aulas, né, assinado meu canal, tal, me seguindo no Facebook, nas redes sociais, você pode ter certeza que a sua carreira vai dar um salto assim muito grande, em pouco tempo você vai sentir totalmente a diferença, não só você, como seu PA, como seu público-alvo, como seus contratantes também, tá, então um forte abraço pra você, sucesso, não esqueça de comentar, de dar um curtinho, e se você não assistiu, não assinou, assina o canal pra você sempre receber informações de novos vídeos e se inscreva aí no Top Artista, ok, um forte abraço pra você e na próxima aula você vai aprender o que é um artista NVO, um forte abraço pra você e sucesso! E aí a Amém.